E aí galerinha do youtuber, bem-vindo ao canal do Supercell Tutorials E o vídeo de hoje rapaziada, eu vou ensinar vocês aí a como passar mais toque ruim aí Atualizado aí no aparelho J7 Prime 2, beleza? O modelo dentro tá aqui, é o G... G... G611 MT, beleza? Vou deixar o link na descrição dos aplicativos aí que eu vou usar Eu uso um aplicativo muito top aí, que ele já baixa o marrom atualizado aí Uma farm atualizada aí para o aparelho, beleza? Estou aqui com o SunFirmer, beleza? O link tá na descrição, vocês baixam e já extraem pro vídeo não ficar muito longo Vou fazer o vídeo bem rápido aí, beleza? Vamos clicar aqui, ó, nele, vamos abrir ele, correto Aqui ele vai abrir assim, ó Vai ficar aqui tá no modo tela escura, onde vocês podem vir em tela branca, beleza? Vamos clicar aqui, ó Onde que parece que é um caderninho aí, ó Tem um negocinho azulzinho nele, ó Vou dar dois cliques, correto? Ele vai abrir Deixa eu minimizar aqui, que não precisa mais disso aqui Opa Vou baixar um negócio aqui A gente vai baixar um negócio aqui no Windows Deixa eu baixar aqui, eu já volto Bom rapaziada, eu precisei dar uma pausa aí com o PC Que precisa atualizar uns drives aqui do Windows, certo? Então vamos lá rapaziada, com o aparelho aqui você coloca em modo download Eu não vou mostrar como colocar em modo download Tem vários vídeos aí no meu canal Ou no YouTube aí, beleza? Esse aqui precisou entrar, ele não funcionava os botões Eu fiz um mancete aí pelo PC, beleza? Também tem um vídeo no meu canal Ensinando como o botão não funciona, beleza? Vamos colocar aqui no cabo USB Beleza? Não preciso colocar agora Mas eu coloquei aqui, beleza? Vou deixar quietinho aqui Vou deixar quietinho aqui, ó Já volto Vamos aqui no programa Importante o programa Vamos clicar aqui no programa aqui, ó Vou ensinar a vocês Aqui, ó Você não precisa de site Link na descrição Vou baixar a ROM Você baixa só o programinha Baixou o programinha Você clica Dois cliques em cima dele Aqui, ó Está escrito aqui, ó SunFirmary É o que tem um azulzinho Um quadradinho que tem azul Vamos dar dois cliques em cima dele aí, ó Vocês estão vendo aí É o que tem Deixa eu ver se foca Não quer focar Mas é o É o Terceiro Terceiro do último Ok? Terceiro do último aí, ó Dá dois cliques em cima dele Beleza? Vai abrir o programinha Aqui, ó Nós vamos ter que colocar A ROM Do modelo do aparelho Correto? Esse aqui Eu vou digitar aqui Eu não preciso digitar O E DS, beleza? Vamos digitar aqui, ó SM Barra G 611 MT Ok? Feito isso, rapaziada Vocês colocam ZTO O que é ZTO? Vai baixar uma ROM aí Brasileira Sem marca de operadora Correto? Ó Deixa eu abaixar O certo é abaixar o programa Um pouquinho Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Beleza? Aí aqui Nós colocamos em alto Beleza? Aqui é pra manual É quanto você quer baixar Vamos fazer um BrawlGate Essas coisas Mas nós clicamos aqui Onde está em inglês Aqui, ó Correto? E vai reconhecer aqui Reconhecer o que? Vai reconhecer aqui Correto? Beleza Reconheceu a ROM Aqui, ó Stock ROM Aqui Eu acho que está no binário Binário 4 Se não me engano Binário 4 É essa aqui Beleza? Feito isso Nós vamos clicar em download Ó Clicamos em download Ok? Aí ele vai encher um live Aqui, ó Aí você coloca a pasta Que vai, né? Vou colocar Cadê? A área de trabalho Vou colocar na área de trabalho Correto? Colocar aqui na área de trabalho E salvar Beleza? Aqui, ó Está vendo aqui? Está vendo esse pause aqui? Ele está meio Sobre escuro O que fala? Sobre escuro Ele vai ficar meio apagadinho E escrito para download Ele vai encher uma vez E vai encher duas vezes Ao que você encher as duas vezes O download está pronto, rapaziada É... Vou dar uma pausa aí Para o vídeo não ficar muito longo E já volto Bom, rapaziada É a primeira parte Que já está acabando, ó Ele vai ir para a segunda Ele demora um pouquinho Para ir para a segunda É normal, rapaziada O celular não precisa conectar No PC ainda, beleza? Só assim Quando nós pegar o Odin, beleza? Ó Ele vai ir para a segunda parte A segunda parte vai mudar o nome aqui, ó Repara Vai ir para download, beleza? Esse programinha, rapaziada É muito top Já falei dele no vídeo anterior É... Ele baixa, ruim Mais atualizado Pelo seu aparelho Versão Tudo certinho Não dá falha no Odin, beleza? A gente coloca o nome Do modelo certinho, beleza? Para não dar falha, beleza? Vai começar a segunda parte Assim que começar a segunda parte Já volto Pronto, rapaziada Para começar a segunda parte aqui E ficar apagado aqui, ó A vez quando termina no final Ele fica escuro aqui Download, beleza? É... Demora aí de dois minutos Quando chega no final da primeira Demora uns dois minutos Vai começar a segunda parte Beleza? Aí vai acabar de baixar ela aí Eu já volto Bom, rapaziada Já está no finalzinho aí Está acabando de baixar a ROM E lembrando, rapaziada Esse programinha É top aí Para quem mexe com manutenção do celular Rapaziada Ele baixa a ROM aí Não é ROM modificada É uma ROM atualizada aí É... Própria da Samsung Beleza, rapaziada? Pronto, a ROM aí já foi Já foi baixada aí SM611 Ela tem o tamanho de quase 2GB Aí, ó É... 1800... 1809 MB Beleza? Quase 2GB de RAM A ROM dele, beleza? Atualizado Agora, o que nós vamos fazer, rapaziada? Nós vamos vir aqui, ó E... Minimizar Beleza? Vamos procurar É... A ROM Onde que está... Onde que nós baixou Beleza? Eu vou procurar aqui no meu computador É... Mostrar a área de trabalho aqui do Windows 10 Pô Pera aí, eu já volto Bom, rapaziada Aqui estão no Windows 10 aqui Precisa dar uma pausa para ver onde ela está Mas ela vai estar aqui, ó Vocês vão vir aqui, ó Vou pesquisar aqui, ó Vou pesquisar aqui, ó Aqui embaixo Que tem um livro do Windows Aqui para pesquisar, ó Vocês vão ver o meio É... Desculpa aí Não dá para abrir o leito Então vou escrever A área de trabalho, beleza? Porque eu vou abrir o trabalho Vai estar... Aqui, ó Beleza? Vamos dar um clique aqui, ó Beleza? Dar um clique aqui em cima É que eu não estou com o meu PC, beleza? É... É... Pode clicar aqui também A área de trabalho É... Vamos vir aqui, ó Ó É... Vou vir aqui, ó A área de trabalho Aqui, ó Vai depender do aparelho Ou computador de vocês, beleza? Ela vai estar aqui para mim, ó O que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui Só para vocês verem melhor Opa Nossa, calma Segura em cima Deixa marcado e arrasta Arrasta lá para fora, ó Arrasta, beleza? Arrastou, rapaziada O que nós vamos fazer, ó? Então, vocês estão vendo? Os três que nós usamos, ó O programinha O Odin, né? Vou usar para o último O Odin já está aí Você vai fazer assim, ó Com o mouse direito em cima Clicar E... Extrair aqui Correto? Vamos extrair a ROM, beleza? Ela demora um pouquinho Já volto também Para o vídeo ficar muito longo Bom, rapaziada Já acabou de extrair aqui Ela foi... Nossa, extraiu errado Vou extrair aqui, ó É... Quando já acontece isso Vocês extraem aqui, assim, ó Nesse daqui Um segundo aqui, ó Beleza? Como é que agora vai extrair certo Beleza? Já volto Extrair um monte de pasta Não extrair assim, ó Acompanha desse jeito, beleza? Bom, rapaziada Está acabando aqui de extrair Eu tinha extraído errado Tem extrair assim Com a parte de amarelo Amarelo e branco, beleza? Feito isso Feito isso, rapaziada, ó Extrair o Odin Extrair o a pasta Tudo bonitinho Correto Vamos vir aqui no Odin, beleza? Vamos dar dois cliques em cima dele Agora vamos explicar aqui, ó Seu Odin aqui, ó O segundo que está em azul aqui O segundo que está em azul O segundo aí que está em azul Dá dois cliques em cima dele Correto? É... Vamos dar um ok Beleza, ó Como ele já está conectado no PC Ele ficou azul aqui, ó O azulzinho aqui, tá vendo? Fica azulzinho pra vocês aí, ó Porque está tudo ok Deixa o celular quieto Não mexa Não fica focando aí, ó Ó Beleza Está ali quietinho, ali, ó Vamos clicar aqui agora Em BL Aqui, ó BL Correto Vamos ficar na área de trabalho Cadê a área de trabalho? Bom, rapaziada, precisa dar uma pausa aqui Deixa eu ver aqui É... BL, alguém me chamou Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui em... É... É... Este computador Na área de trabalho Vamos vir aqui em... Área de trabalho Ela vai estar aqui, ó Beleza? Vamos dar dois cliques em cima dela Ela abriu Vamos colocar o BL Ok? É só a primeira vez que ele abre Ele meio de complicado Então vamos colocar o CP agora O CP é rápido Também Vou dar um vídeo rápido aí pro vídeo não ficar muito grande Vamos clicar em abrir Beleza? Vamos clicar... Vou deixar o AP por último O AP é o mais demorado Vamos colocar o S... C, S, C Vamos colocar o C, S, C Beleza? E vamos colocar o AP Que é o mais demorado Beleza? Colocou o AP O AP demora um pouquinho, ó Fica girando Se eu clicar de novo aqui em cima dele aqui, ó Ele vai ficar girando e girando Não entra Demora um pouquinho Daí vai ficar com as letrinhas aqui, beleza? Eu vou aguardar Demora uns 3, 2 minutos pra aparecer Eu já volto Pro vídeo não ficar muito longo Bom, rapaziada Demorou uns 2 minutinhos Belezinha Feito isso, rapaziada Vou tirar o celular aqui, ó Rapaziada Não mexa no celular, correto? Eu vou mexer Porque eu sou temoso Mas... Deixa eu botar ele aqui Deixa eu botar ele no cantinho aqui Que dá pra nós Opa Será que desconectou? Bom, rapaziada Eu vou tentar se fazer com a mão aqui, ó Agora nós vamos vir aqui E clicar em Start Correto? Ó Ficou em Start Não mexa no celular Senão pode dar falha ali, ó Vai tá passando a ROM Vocês aguardam Pode ver no celular Começa a correr uma barrinha Que tá dando tudo ok Correto? Espera Não mexe no cabo Não mexe em nada Nada, nada Rapaziada É... Trocando a ROM do aparelho Não indica que o aparelho Pede a conta Google Ou pode ser que não peça Beleza? Mas eu vou deixar o link aí na descrição Se ele pedir a famosa conta Google Beleza? Eu não vou fazer o desbloqueio da conta Google aí Porque... É... Senão o vídeo vai ficar muito demorado É assim que encher Eu já volto Bom, rapaziada Só... É... Vou ter que ir rapidão Não preciso colocar o último aqui de baixo Beleza? Só esses daqui Correto? Pronto, rapaziada Tá no finalzinho aqui, ó Vai ficar verdinho Vai dar passe aqui Porque quando dá passe Porque deu tudo certo aí Beleza? O aparelho vai ligar Ele demora um pouquinho pra ligar É uma coisa de uma formatação Beleza? Ele vai demorar um pouquinho aí pra ligar Passeada Aqui já podemos fechar aqui, ó Podemos desconectar o cabo aí Só aguardar o aparelho ligar Pode fechar tudo Não vai precisar mais do PC Só aguardar o aparelho ligar Correto? Ele demora um pouco pra ligar Rapaziada, se esse vídeo serviu pra vocês aí Deixa o like, compartilha Pode ver o programa que eu uso Eu não vou em site Não vou em lugar nenhum Ele mesmo acha ruim pra mim E baixa, entendeu? Diretamente no meu PC Bom, correu uma live Um live aqui Não deu? Que eu dou uma pausada Que já fica muito grande Ele vai ficar nesse robôzinho Demora um pouquinho Mas você já postou ou não? Pronto, tá ligando de novo Rapaziada, eu vou dar umas pausas no vídeo Que o vídeo não fica muito longo Beleza? Bom, rapaziada Nessa tela da Samsung Ele demora mesmo De cerca de 2 a 5 minutos Beleza? Assim que ele ligar Eu já volto Pronto, rapaziada Demorou aí Quase 5 minutos Aí, ó É um teste Ele ficar esperando Mas o aparelho já tá reiniciando Aí, ó Beleza? Ele demora mesmo Pra reiniciar Porque ele faz tipo uma formatação Aí a troca do sistema Pega aí Qualquer problema no aparelho Aí vai resolver Beleza? Lina de travamento Vários problemas Aí que tiver no aparelho Aí vai resolver Pronto Instalando os aplicativos O aparelho abriu aqui Ó Vou vir aqui É... Vou clicar na setinha É... Li e concordo Rapaziada Lembrando, hein Se for fazer esse procedimento Faz com o celular carregado, tá? Vou colocar a senha do Wi-Fi Que já volto Pronto Pronto Coloquei a senha do Wi-Fi Coloca o conectar Lembrando De conta Google Deixar o link na descrição Não vou fazer Porque senão vai ficar muito grande Esse vídeo Rapaziada Link eu deixo na descrição Aguardo aqui Conectando Demora? Bom, rapaziada Demorou um pouquinho aí Pra ativar o Wi-Fi Fica o próximo Pronto Demorou um pouquinho também Na verificação Pra que usar a conta Google Pediu a conta Google Rapaziada É... Vou deixar o link aí Na descrição Pra me envolver A conta Google Desse aparelho Também Beleza? Bom, o vídeo foi isso aí Rapaziada Se inscreveu pra você Deixa o like Inscreva o canal Ative o sininho É nóis Valeu E fui!